Música Bem bom dia malta, são 7h52 Hoje está um dia bastante chuvoso, hoje é dia 8 de janeiro Estamos aqui a fazer uma caçada aos torres, a primeira do ano Vamos lá ver como é que corre, tentado a chover, só conseguimos chegar agora aqui ao campo Aqui é um torre Hoje nem sequer vou, por enquanto não vou armar a choça, está bastante vento Portanto a choça vai só andar a cair, vem aqui o motor Está bastante vento, os pássaros também não são muito Não para a pita grande caçada Obrigado por assistirem e até já Vamos lá Jesus Nós temos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O primeiro ae olha aí, olha aí Onde é que ele caiu? Está aqui Segundo Onde é que ele está? Tive que arrumar a chave, como estamos aqui num sítio bastante aberto, os pássaros estavam me vendo. Olha aí, Maurício! Olha aí! Ah, não chegou lá. Não é falhado, não é tiro. Ah, não chegou. Isto foi longe. Um belo tiro. Mais um, são três. Ah, não chegou. É isso. Não, 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 não. Olha aí, Maurício! Cabrão! Apanha o mar, velho! Apanha! 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 Mais um, cinco! Estava aqui a testar outros cartuchos, o touro antes deste, encartei-lhe com o chume e não caiu. Agora com este tiro, caem secos. Dois tipos de cartuchos, dois tipos. Com este, com os verdes, dão-nos passos e não caem. E não caem. E não caem. E não caem. Com este rosa. Até agora tem entrado a cair. Apanha! 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 Vai cair! Tchê! 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 Está a ver que se ia embora! Tchê! Mais um, sensível. Mais um, sensível. Mais um, sensível. Mais um, sensível. E vai-se embora Pois ou, vai para frente O que é isso? M-PAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL